Fala galerinha, mais um Menos, tudo belezinha com vocês? Mais um vídeo aqui para o canal, não tem esse canal E o vídeo de hoje, na real, é uma pergunta, não é nem uma opinião, nem nada do tipo É só apenas uma pergunta E eu vou direto para ela, para o enunciado dela, que é uma pergunta direcionada para a galera que tem moto Porque eu já tenho moto há alguns bons anos, acho que mais de 10 anos já que eu tenho moto Talvez um pouquinho mais E estou na minha terceira moto e finalmente numa moto um pouco melhor Numa moto que dá para ser chamada de moto, numa 300 cilindradas Porque as motos que eu tinha antes, aqueles projetinhos de moto para a criancinha iniciante e tal Não tem potência nenhuma Mas a questão não importa também Seja a pessoa que tem aquelas motos que usa rodinha do lado, motorzinho de dentista, de cortar grama e tal Ou seja, para quem tem as motos mil cilindradas, para cima, superpotentes e tal Todas as classes de motos sem preconceitos, sem exceções É uma questão para todo mundo que tem moto que quiser responder também Os comentários do vídeo estão abertos para que você coloque a sua resposta, caso você queira responder E caso você não tenha moto, você pode responder também Não tem problema nenhum Pode dizer qual a... Por que você acha que funciona dessa maneira O que será que passa na cabeça de quem tem moto e faz o... O famoso corta e giro Será que essas pessoas que ficam brincando de fazer corta e giro na rua Seja de manhã, de tarde, de noite, de madrugada Qualquer horário, não importa Pelo menos aqui na minha cidade, na cidade de interior, na cidade de interior de Minas Acontece um chamado alambari Acontece muito isso Não tem hora do dia, não tem dia da semana Qualquer dia, sempre tem alguém, sempre tem uma galerinha Cortando o giro aí O que será que passa na cabeça? Por que será que eles fazem isso? Qual que é o intuito disso? Eles não pensam no risco de danificar a moto Eles têm dinheiro para ter a manutenção da moto em dia Não vai fazer falta esse dinheiro da manutenção da moto? Porque o motor foi projetado pelos engenheiros que desenvolveram as motos Desde quando foi desenvolvida a primeira moto até hoje Os engenheiros, os projetistas, talvez estudam para caralho Para desenvolver um negócio, para o negócio funcionar de um jeito Para o motor, para a embreagem, para o freio, para tudo funcionar de um jeito Para que funcionar daquele jeito dure mais Funcione da melhor forma Desgaste menos E o tal do corta-giro, obviamente, não é do jeito que foi projetado Não foi projetado para isso Ele vai contra o funcionamento normal do qual o motor e todas as peças foram projetadas Para funcionar Mas, por que fazer isso? Porque desgastar mais as peças da moto Porque correr é um risco maior de estragar, de danificar a moto A troco de quê? Numa competição, no caso de uma competição Que os caras estão ganhando dinheiro Para mostrar habilidades, mostrar domínio da máquina Beleza, vale a pena Mas, à toa, a troco de nada Só para fazer barulho, para falar que é um fora da lei Que é um fodão Que é o que sabe o liberto da sociedade O marginalzão O desafiador O destaque da sociedade Para atrair a mulherada Será que a melhor coisa que tem para oferecer é isso? Só o pequeno consegue, sei lá Compor uma canção Escrever um livro Ter uma profissão Ter um destaque em alguma profissão qualquer Não consegue isso E o... Resolve O cortar o giro resolve Atrair a mulherada Só para fazer isso Será que essas pessoas não têm respeito Pelas pessoas idosas que estão em casa? Pelas pessoas doentes que estão em casa? Pelas pessoas que têm criança pequena em casa? Pelas pessoas que trabalharam o dia inteiro Estão tentando descansar, dormir, assistir um jornal, ler um livro Ou assistir qualquer outro programa? Será que essas pessoas que fazem assim Não pensam nessas outras pessoas? Não têm respeito? Não têm parentes assim? Eles não têm parentes com essas características Não existem pessoas que trabalham E querem estar em casa, em paz E descansar Assistir algum programa na televisão Ou na internet Ler um livro Ficar em silêncio Em repouso Não tem nenhuma pessoa Um parente, um ente querido Que fica doente E quer ficar em repouso em casa E aí eles não se importam com essas pessoas Não têm respeito nenhum por essas pessoas Mas a sociedade tem que respeitar eles Porque eles sabem cortar giro Faz algum sentido isso? Bom, como eu disse Apenas perguntas Eu não vou dar minha opinião sobre isso Apenas colocando perguntas Apenas curiosidade Como eu disse no começo do vídeo Se você é um da galera que corta giro Por que que você faz o corte giro? Qual que é a sua sensação? Qual que é a emoção? Qual que é o teu ganho? O que que você quer com isso? Quer provar alguma coisa? Precisa da aprovação da sociedade? Alguma coisa do tipo? Quer receber os parabéns? Quer se tornar famoso? O que que você pensa sobre o corte giro? Qual que é a vibe que o corte giro dá? Qual que é a emoção que o corte giro traz? Então responda aí E se você não tem moto Se você não é da galera que corta giro Se você tem moto e não corta giro O que que você acha que passa na cabeça de quem faz isso? Por que que você acha que quem faz isso faz isso? Fica aí o vídeo Paz pra todos Fui